Muito bem, então pessoal, seguimos as nossas videoaulas videoaulas, né do professor Neri, comigo, Cid agora então, nós vamos aprender tá a fazer o seguinte, nós vamos criar texto usando demarcadores como assim, Cid, criar texto usando demarcadores? naquela aula só sobre a ferramenta texto, né, nós vimos que tem duas formas de criar um texto, né você pode simplesmente pegar o T de texto vamos pintar esse fundo aqui digamos de um fundo aqui preto, você pega o T de texto clica, ele já cria uma camada automaticamente, né, nós já tínhamos visto isso escolhe a cor aqui em cima, as propriedades de texto digita né, por aqui, vídeo aulas Neri, Netsk né, aí dá um CTRL T, você pode editar nesse modo aqui, ou dois cliques aqui no Tzinho da camada para acionar a barra de texto tal, e você pode modificar então por aqui, né esta é uma forma de texto depois você pode rotacionar enfim, com a tecla CTRL dar aquelas distorcidas você pode mandar rasterizar a camada que é transformar em objeto depois com a tecla CTRL enfim, né nós já tínhamos visto naquela aula só sobre texto perfeito e a outra forma de texto que você tem é você pegar o T de texto você clica e abre uma janelinha tipo para você criar um texto de jornal, né para você, quando você quer colocar mais informações de texto e você quer alinhar enfim não apenas não somente um texto tal aí você pode abrir o painelzinho aqui do texto de caracteres né enfim tamanho da letra espaçamento espaçamento das linhas altura etc, etc, etc certo? e ainda dentro dessa ferramenta texto aqui artístico que você cria né nós vimos também que você pode modificar você pode pegar né dois cliques aqui e modificar as formas né do texto né um arco enfim né inflado tipo peixe né ainda você pode trabalhar as propriedades então as propriedades deste objeto ok ok tá se disso nós já tínhamos visto realmente a outra forma de texto que eu quero mostrar para vocês aqui é você por exemplo imagina um objeto uma elipse um quadrado um triângulo ou uma logomarca da empresa né onde você quer digamos colocar o texto seguindo aquela logomarca ou digamos uma linha deixa eu pegar aqui ó né deixa eu pegar aqui o nosso lápis mesmo com um peso um pouco maior assim nossa não tão grande né um pouquinho menos aqui imagina que você fez isso aqui tá e você quer escrever digamos seguindo esse formato né você está apaixonado e tal quer mandar lá para seu namorado seu namorado sua esposa tal o seu nome ao redor um coraçãozinho né enfim qualquer objeto para isso então deixa eu dar um control A delete que eu não queria uma nova camada para ele né então eu vou pintar de novo o fundo branco então para isso nós vamos então criar e editar um texto usando demarcadores para isso é o seguinte ó começando com a elipse tá então você vem aqui na ferramenta formas escolhe então a elipse e aqui em cima no modo onde geralmente é usado esse modo aqui né que até nessa aula dessas ferramentas aqui de forma livre nós vimos que geralmente você vai usar essa ferramenta aqui ó né o modo preenchimento de pixels fio pixels que a cor que estiver aqui né ele vai formar a forma que você está utilizando né olha só ok ok porém o seguinte para que a gente possa colocar o texto ao redor dessa forma nós temos que usar esse modo aqui ó tá que é um modo né de demarcadores patch eu clico aqui vou criar uma camada nova até se você mandar exibir aqui ó aqui na janela os demarcadores ela vem vazia até vamos puxar vamos deixar aqui em cima tá quando você cria um demarcador usando essa ferramenta ó ó o que aconteceu ele já criou um demarcador aqui dentro da janela demarcador tá e agora com esse demarcador que na verdade não existe cor dentro dele ainda pode ver você pode pegar a ferramenta T de texto quando você aproxima ó ele já fica né ele já fica no formato que você deseja tá vendo aqui ó olha só então vou aproximar aqui já ficou cursor ali já criou uma outra camada aqui de texto porque nós estamos usando o demarcador você pode escolher agora a cor da letra que você deseja pode escolher o tipo de fonte tipo de letra que você deseja enfim o tamanho e você pode começar a digitar vídeo aulas professor Neri Neitski né e você vai digitando né até então fechar ali o ponto ok aí você me pergunta tá Sid mas eu não quero essa vai ficar essa bordinha preta não vai ficar como é apenas um demarcador tá só que se você deixar invisível aqui ó mas onde é que está esse demarcador você simplesmente pega a caneta que é Ou usado para fazer demarcadores Aciona a caneta e dá a tecla ENTER Prontinho O demarcador foi embora E agora você tem apenas O objeto O texto com o demarcador Que você criou Você pode dar dois cliques aqui Você pode diminuir o tamanho da letra Olha só, para ficar mais visível Você pode dar dois cliques aqui Você pode entrar aqui no modo texto Você pode aumentar o espaçamento Entre as letras Ou diminuir o espaçamento Entre as letras Deixa eu diminuir então Para a gente ter uma noção de como ficou Olha só Diminuir o espaçamento Aumentou o espaço Se você voltar aqui e dar dois cliques E aumentar o espaçamento Logicamente o espaço foi reduzido Ok? Então enfim Deixa eu pegar de novo a caneta aqui Dar um ENTER para tirar Foi embora Mesma coisa com a elipse Ah, eu quero fazer aqui Eu tenho um globo terrestre Tem um globo terrestre Aqui, quero fazer um efeito ao redor Também Vamos pegar aqui Vamos pegar Na elipse Desculpa Deixamos esse modo Demarcadores ativo Se você quiser bem redondinho Use o SHIFT Assim como o quadrado também Se você quiser um quadradinho exato Use o SHIFT pressionado Pega o T de texto Coloca próximo Já apareceu Escolhe Então A cor para a letra Escolhe o tipo de letra Da mesma forma O tamanho E aí você vai Digitar O que Você Deseja Certo 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 Olha só Aqui assim você pode mover Para onde você quer Que esse texto fique Né Para tirar então A elipse O que eu faço? Pega a caneta Dar um ENTER A elipse Foi embora Tá pessoal? Então assim Vejam que é bem simples Né Bem simples mesmo De se trabalhar Desta forma A mesma coisa Como você pode pegar Deixa eu apagar Uma nova camada Pegar aqui Aqui Pegamos aqui embaixo E entramos aqui Aqui nas aulas Dos SHAPES Aqui que nós vimos Das criações livres Né Aqui na verdade Eu mandei carregar Todas elas Pode carregar Somente os animais Por exemplo Tal Mas foi carregado Todas Então qualquer objeto Qualquer objeto Você pode Tá Fazer Enfim Você pode Atribuir texto Né Ao redor dele Um avião Um gato Vamos pegar um cachorro Por exemplo Um exemplo Né Pegamos um cachorrinho Nova camada Para o cachorrinho Deixa eu deixar invisível Aqui Moto de marcador Já está ativo Vou criar então Um au au Um cachorrinho Já criou um demarcador Aqui Pega o t de texto Coloca o próximo Aí está Ó Opa Mas o que O que que o O que que o Seed fez Aqui Como é que agora Ficou dentro Seed Tudo depende Da posição Que você está Clicando Eu apenas Posicionei Mais dentro Da imagem Né Eu posicionei Apenas dentro Da imagem Que ficou assim Deixa eu pegar A caneta Dou um enter Aí está Né Certo Então qualquer objeto Você pode pegar Se eu pegar então O t de texto De novo Ó Tudo depende Da posição Que vocês vão Clicar Ou não Tá Olha só Deixa eu apagar Isso aqui Caneta Enter Ok Agora na próxima aula Nós vamos aprender Então usar Você pode por exemplo Ah mas eu tenho Uma logomarca da empresa Logomarca Sei lá É um carro Eu só posso usar Essas aqui Não Você pode usar Na verdade Qualquer imagem Se você Criar Um demarcador Sobre a Imagem Tá Mas agora Então na próxima aula Vamos ver mais Dessa ferramenta Que é o texto Seguindo um demarcador Ok Até a próxima aula Grande abraço Do Cid Tchau 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 Tchau